Começou hoje o cadastro para vagas em Cimeis, aqui da capital, Ariane, muito bom dia para você. Bom dia, Oloares, bom dia para você de casa que está assistindo o Balanço Geral. Atenção aí os pais e mães que têm as crianças em idade escolar, até aqueles que não estão em idade escolar, mas que podem concorrer a uma vaga aí, aos Cimeis de Goiânia. Nós estamos agora com o secretário municipal de educação, o Elton Bessa. Boa tarde, secretário. Vamos agora tirar as dúvidas desses pais que vão fazer o cadastro. Já foi aberto o cadastro e vai ser feito por onde? Muito boa tarde. O cadastro antecipado já está disponível no site da prefeitura, no site sme.goiania.gov.br. E o que é esse cadastro antecipado? É um cadastro onde os pais e os estudantes podem entrar no site, lançar todos os dados e informações para que ele fique apto, para que ele possa fazer a sua solicitação de vaga, que nós também chamamos como pré-matrícula, no dia 4 de janeiro para as escolas e no dia 11 de janeiro para os Cimeis. Então, é um cadastro rápido. O pai vai precisar apenas do CPF, dos dados pessoais desse estudante. Fez o lançamento, fez o cadastro antecipado, ele estará apto, ele estará pronto para poder, no dia 4 de janeiro nas escolas e dia 11, ele poder fazer a solicitação de vaga e depois é só confirmar a matrícula. São quantas vagas, secretário? Hoje nós tivemos um aumento das vagas disponíveis na nossa rede municipal. A título de exemplo, somente na educação infantil, Cimeis e pré-escolas, nós teremos 35 mil vagas à disposição. E nós teremos dessas 35 mil, 10 vagas para novos estudantes, 10 mil vagas para novos estudantes. Então, 25 mil vagas serão renovadas, podem ser renovadas e 10 mil estão disponíveis para novos estudantes. Somente em Cimeis são quase 7 mil novas vagas. E no total, nós teremos aí mais de 110 mil vagas disponíveis para todos os nossos estudantes na rede municipal. E tem cadastros que vão diretamente para um grupo prioritário. Explica isso para a gente. Exatamente. Como na educação infantil, no Cimeis, nós temos uma procura muito grande e para isso nós estabelecemos um grupo de prioridades. Existia essa prioridade, nós fizemos uma alteração, diminuindo o quantitativo dessa prioridade, porque muitas dessas vagas não eram alcançadas, não eram preenchidas. Então, o que nós fizemos? Nós criamos um grupo único de prioridade. Hoje nós temos mães trabalhadoras e também beneficiários dos programas do governo federal, benefícios sociais. Eles podem fazer a inscrição e 50% das vagas são reservadas a essas duas prioridades. E tem uma novidade, a mãe trabalhadora autônoma agora fica... Ela também poderá comprovar essa condição, bastando comprovar o comprovante de contribuição junto à Previdência Social. Então, mães trabalhadoras, carteira assinada, servidoras públicas, microempreendedoras e autônomas, agora podem comprovar também essa condição. Oi, Láris. O que eu quero saber também, muitos pais querem saber, teve um aumento real de vagas ou, na verdade, estão usando aquela estratégia de meio período para multiplicar o número de vagas? O Láris trouxe uma pergunta, né, do estúdio. Houve realmente um aumento de vagas ou foi uma estratégia de meio período para poder estar atendendo mais pessoas? Não, hoje todos os nossos educandos estarão, voltarão 100% presencialmente em sala de aulas. E ao contrário, Láris, hoje nós aumentamos o quantitativo de vagas em cemês, destinados a alunos de seis meses a três anos e onze meses. Esse aumento foi graças a ampliações que nós fizemos no segundo semestre de 2021, inaugurações de novas unidades que nós já inauguramos, exemplo, SEMIC-ASA e outras unidades que ainda nós inauguraremos a partir de janeiro. Temos uma outra boa notícia também, que é mais cinco escolas de tempo integral que nós teremos em Goiânia. Hoje nós contamos com 35, a partir de janeiro serão 40 escolas. Então, nós estamos fazendo um movimento contrário, é trazer o aluno para dentro da escola por mais tempo. Secretário, e só para a gente poder finalizar aquela questão da ajuda, de informação para os pais, o pai que caiu naquele cadastro de prioridade, que já é automaticamente aquele que vai para a prioridade, na sequência, recebendo esse aviso, qual é a atitude que esse pai deve tomar? O pai que, ao ser informado pelo sistema que ele tem que comprovar essa condição de prioridade, basta ele ir em uma das cinco coordenadorias regionais. O próprio sistema, ele vai informar a coordenadoria, informar o endereço que ele deve comparecer, e ele pode procurar escola também para buscar mais informações acerca da comprovação dessa condição. E aqueles que não tiverem acesso à internet também, todos os pais, responsáveis legais, podem procurar qualquer uma de nossas unidades, escolas, coordenadorias, ou até mesmo a Secretaria Municipal de Educação, que nós daremos todo o apoio. E são várias coordenadorias regionais de educação, Luares? É importante que o telespectador fique atento, né? A gente tem essa que nós estamos aqui no setor leste universitário, no sudoeste, Cidade Jardim, Urias Magalhães, ou seja, o site já vai destinar essa mãe e esse pai ao lugar adequado que ele deve ir pessoalmente levar esses documentos. Então, a pessoa pelo site mesmo. Mas se tiver alguma dúvida e quiser saber qual lugar que essa pessoa pode ir, é só olhar ali no site da Secretaria Municipal de Educação, que tem todas as coordenadorias regionais de educação com o endereço certinho lá. Oi, Lares. Ariane, as escolas, as creches conveniadas com a Prefeitura, as escolas conveniadas vivem com o Pires na mão, né? Foi feito o convênio, tem vagas também nessas escolas da rede conveniada? Da rede conveniada, como que está essa questão das vagas? Da mesma forma, então nós temos também, além das nossas unidades, os nossos CEMEIs, nós temos seis entidades conveniadas, também depende desse pré-cadastro, feito o pré-cadastro, a partir do dia 11 de janeiro, todas as unidades, entidades conveniadas também, receberão os novos alunos a partir dessa data, recebendo a pré-matrícula, o que nós chamamos também de solicitação da vaga, a partir do dia 11 de janeiro. Aí, obrigado, Ariane, obrigado, secretário. Então fica o site aí, tira a foto da tela da TV para você anotar esse site, que é SME, que é a abreviatura de Secretaria Municipal de Educação, .goiana.gov.br, para você fazer a inscrição. Obrigado, Ariane, obrigado aí pelas informações. .goiana.goiana.goiana.goiana.goiana.goiana.goiana.goiana.goiana.goiana.goiana.goiana.goiana.goiana.goiana.goiana.goiana.goiana.goiana.goiana.goiana.goiana.goiana.goiana.goiana.goiana.goiana.goiana.goiana.goiana.goiana.goiana.goiana.goiana.goiana.goiana.goiana.goiana.goiana.goiana.goiana.goiana.goiana.goiana.goiana.goiana.goiana.goiana.goiana.goiana.goiana.goiana.goiana.goiana.goiana.goiana.goiana.goiana.goiana.goiana.goiana.goiana.goiana.goiana.goiana.goiana.goiana.goiana.goiana.goiana.goiana.